Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação de Daniela Scholl, jornalista do Congresso em Foco, e recebendo o Jean Williams, deputado federal, pelo PSOL. Já vamos abordar a questão nacionalmente. A gente recebe aí, hora, vez por outra, informação de que há uma violência crescente contra homossexuais Brasil afora. Que tipo de balanço você faz em relação a isso? O que existe de concreto em relação a isso? Que violência é essa? Onde ela se manifesta? Por que se manifesta? Quais são os estados onde isso ocorre com maior frequência? Enfim. Olha, é preciso lembrar que em alguns países a homossexualidade é considerada crime, né? Por exemplo, no Irã, a homossexualidade é considerada crime. Em Uganda, há um projeto de lei para ser votado que pune com morte os homossexuais e com prisão os pais que não delatem os filhos homossexuais. Na maioria dos países islâmicos, a homossexualidade não é bem vista, mesmo em países, mesmo em Cuba, por exemplo, agora Fidel veio a público pedir desculpas por todo o mal que causou os homossexuais, mas a Cuba, após a Revolução, puniu os homossexuais. No Brasil, o número de mortes chega numa estatística não muito precisa, feita pelo GGB, não muito precisa porque acaba não contemplando todo o Brasil. Nessa estatística pouco precisa, o número de mortes chega a mais de 200. Ano passado foram 226 homossexuais assassinados e assassinados por ser homossexual, porque é preciso lembrar que o crime de ódio é aquele que se abate sobre a vítima, mas também sobre todo o coletivo a que a vítima pertence, sendo esse pertencimento a razão última do assassinato. No caso da travesti, por exemplo, de Campina Grande, que foi o caso mais recente, mais chocante, ela foi emboscada por três homens e ela recebeu 37 facadas. Então é provável que na quarta facada ela já estivesse morta, mas a pessoa continua esfaqueando porque, na verdade, ele está matando no imaginário dele toda a comunidade a que aquela pessoa pertence. Esse é o crime de ódio. No Brasil, o Paraná é um estado onde acontece muito assassinato de homossexuais, a Bahia, surpreendentemente... Você, inclusive, que é baiano. Eu sou baiano, é. A Bahia acontece também, é um dos campeões. Mas a Bahia é um paradoxo, porque tem uma posição, às vezes, de vanguarda, avançada, ao mesmo tempo ocorre, na Bahia, o maior número de crimes, ou o grande número de crimes dessa natureza. E me parece uma coisa um pouco contraditória, né? Juracir Magalhães, uma frase que ele dizia assim, pense num absurdo, na Bahia tem precedente. E a Bahia tem um pouco essa contradição. O Antônio Rizzer, o antropólogo, ele disse uma vez que Salvador, a Bahia e Salvador em especial, era a cidade mais racista e menos racista. Mas é menos racista, porque em Salvador e na Bahia Preta, a herança cultural africana é hegemônica do ponto de vista cultural. Na música, nas artes plásticas, nós temos toda a celebração das grandes mães de santo e a lorixás, dos orixás. E, na prática, no cotidiano ali, a Bahia era racista, porque os negros estavam excluídos do mercado de trabalho, ocupavam o mercado informal, estavam superlotando as prisões, os hospitais psiquiátricos, enfim. Esses dados davam conta de que a Bahia era um estado racista, embora menos racista. O mesmo eu posso dizer, a Bahia é menos homofóbica e mais homofóbica, porque o carnaval de rua de Salvador é o maior carnaval do mundo. No carnaval não há identidade, todo mundo é de todo mundo, digamos assim. É uma licenciosidade. E, ao mesmo tempo, é a cidade, é o estado onde mais se mata homossexual. Jean, todo mundo conhece você a partir do Big Brother, a partir de 2005. Sim. A população brasileira acha que você passou a existir de 2005 para cá. Portanto, você tem seis anos. Que eu nasci e deixou caderno. Que você nasceu para a população brasileira. Eu queria saber quem era Jean Wyllys antes disso. Não, nasceu da Costela da Graça. É, nasceu da Costela da Graça. Da Costela da Graça. É engraçado isso. Quem era Jean Wyllys antes de 2005, na Bahia? Enfim, eu queria que você contasse um pouco desse outro Jean Wyllys que ninguém conhece. É, ou que poucos conhecem. Ou que a grande maioria não conhece. Talvez conheça mais agora, porque a eleição acabou trazendo um pouco do meu passado, da minha história política e intelectual à tona. Eu sou jornalista de formação e de profissão. Trabalhei oito anos no jornalismo baiano. Trabalhei na Tribuna da Bahia e depois no Correio da Bahia. Eu sou professor universitário. Eu dei aula na Universidade Federal da Bahia, como professor substituto. Dei aula na Faculdade Jorge Amado, como professor titular, onde eu tinha um núcleo de mídia e cidadania, que produzia documentários. Em Salvador, eu publiquei meu primeiro livro, em 2001. É um prêmio da Fundação Casa Jorge Amado. E o meu trabalho e minha militação nos direitos humanos é uma coisa que remonta à minha adolescência, porque eu venho de uma família muito pobre, do interior da Bahia, onde a igreja tinha uma predominância e a igreja de Alagoinhas era orientada pelos princípios da teologia da libertação, portanto, das comunidades eclesiais de base. Eu pertenci a uma das comunidades eclesiais de base e ingressei, ainda cedo, com 12 anos, no movimento pastoral, na Pastoral da Juventude Estudantil, Pastoral da Juventude do Meio Popular. Depois, eu ingressei no colégio interno, aos 15 anos, e aí eu me afastei da igreja e só fui retomar... Você se afastou da igreja quando fez a sua opção sexual? Quando me assumi. Não fiz uma opção, na verdade. Quando me assumi homossexual, eu me afastei. Coincidiu com a entrada no colégio interno, onde eu fiquei três anos e meio. Fui para Salvador depois e aí retomei a minha militância pró-direitos humanos como estudante de jornalismo. Foi discriminado? Foi de alguma maneira... Sim, sim. Sofie bullying, bullying... E os conflitos internos, já que você vinha de uma tradição de igreja, ainda que uma igreja progressista. Era uma igreja progressista e é interessante isso. A igreja me deu os meus melhores valores, o sentido de justiça social, de respeito ao outro. Mas o conflito pintou exatamente com a questão da homossexualidade, quando ficou claro para mim que a igreja excluía esse grupo do qual eu fazia parte, porque embora eu não tivesse... É, uma igreja que defende o amor acima de tudo. Estranho isso, né? Mas... É contraditório, porque eu, ao mesmo tempo que ela me deu esses valores que eram importantes, ela me excluía. Mesmo eu não tendo vivido a prática homossexual ainda, eu me sentia pertencendo àquele grupo. E aí eu não via por que continuar na igreja, embora eu seja grato a tudo de bom que essa igreja de orientação da teologia da libertação me deu. Então, fui discriminado na escola, a minha arma na escola era ser bom aluno. Como eu era excelente aluno, depois da primeira unidade eu tirava as melhores notas, eu me protegia do bullying dessa maneira, porque eu dava cola para os meninos. Era a minha maneira de me defender. Mas eu vivia com as meninas e evitava sair no recreio, porque tinha sempre o empurrão, tinha sempre o insulto, a violência. E o pior, eu não contava com ninguém que me protegesse. O problema do bullying é esse. O bullying é uma violência do mais forte sobre o mais fraco, sem que um terceiro intervenha ali para mediar aquele conflito. Os professores deveriam cumprir essa função e o professor não tem cumprido, porque o professor tem sofrido bullying também. E você, como é que você superou tudo isso? A família foi importante, enfim, a educação, a igreja, enfim. No que você se socorreu para superar tudo isso e se afirmar como se afirmou hoje, sendo um deputado federal, eleito por um Estado avançado como o Rio de Janeiro e adquirindo respeito Brasil afora? Olha, para mim foi importante a educação, fundamental. Eu sempre gostei de estudar e minha mãe, apesar de ser minha alfabeta e meu pai, minha mãe lavava de ganho, lavava para fora, meu pai era pintor de automóveis, apesar de eles serem dois operários, duas pessoas humildes e semi-analfabetas, eles sempre colocaram a gente na escola e sempre orientaram a gente no sentido de que a única maneira de a gente mudar de vida era através da educação. Só chegou um momento que minha mãe achou que eu deveria deixar de estudar, quando eu já estava na oitava série, ela achava que eu deveria parar de estudar para trabalhar. Eu trabalho desde os dez anos, trabalhava um turno e estudava outro. Ela achava que eu deveria dedicar todo o meu tempo ao trabalho, porque a gente precisava vencer a pobreza. E eu disse para ela que eu iria trabalhar, mas iria estudar, do mesmo jeito. Estudar eu jamais deixaria. Então a educação teve uma importância muito grande, a leitura de uma forma geral. A leitura me fez escapar dos destinos imperfeitos. E a igreja me favoreceu a leitura, porque a biblioteca da casa paroquial era vasta. Tinha muitos livros. E eu passava às vezes a tarde de sábado inteira lendo livros, que eu não podia comprar, mas tinha acesso lá. E a educação de casa. Minha mãe e meu pai são pessoas... Meu pai já faleceu, mas minha mãe é uma pessoa muito reta. Quando ela ia entregar a roupa na casa de uma mulher, que ela lavava, de alguma família para a qual ela lavava, e alguém oferecia uma coisa para a gente comer, e ela olhava, bastava ela olhar para a gente, e a gente não aceitava. Porque minha mãe tinha essa coisa de... Nós somos pobres, mas nós temos um orgulho mínimo. O que é dos outros, é dos outros. Se tiver ouro em pó, você não passa a mão. Então, esse sentido de retidão, de caráter, foi minha mãe que me deu, e meu pai também. Sempre foram duas pessoas muito corretas. Mesmo na pobreza, na pobreza absoluta, a gente nunca descambou para nenhum tipo de licitude. E ela sempre disse que o único meio de escapar era através da educação. E foi a educação que me salvou. Você que chegou até aqui, através da educação, acabou de dizer que a educação o salvou, o que espera do futuro? O que você... A sua vida já foi... Sofreu uma transformação tão intensa, tão radical. Como é que você vê daqui para frente? Olha, eu quero estar vivo daqui para frente. Quando a gente estiver vivo, a gente se transforma, né? Eu fiz a mobilidade, minha mobilidade social toda... Antes, me formei jornalista, trabalhei como tal, então me tornei professor universitário, fiz trabalhos relevantes como professor e tal. Aí veio essa reviravolta na minha vida, que foi a minha entrada no Big Brother, que eu fui para o Big Brother em busca de um objeto de estudo para o meu doutorado. Acabou que eu virei uma personalidade da mídia. E ganhou o Big Brother. Comprar um apartamento, dar uma casa para a minha mãe, ajudar amigos e parentes, foi muito bom. Mas eu nunca quis também fazer parte do circo das celebridades, por isso também que eu me retirei depois. Eu sempre disse não, nada contra a quem faz. Acho até bacana ler no Salão de Beleza, no Borbeira. Mas eu não queria fazer parte daquilo. Eu respeito quem faz, mas não queria fazer. Jean, foi um prazer enorme recebê-lo, o nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo no Jogo do Palha. Prazer, Daniela. Eu quero elogiar a Daniela, dizer que ela é linda. Eu quero aqui... Eu mal olhei para o Ricardo por causa da Daniela. Daniela, está vendo? É verdade, Daniela. Hoje, obrigada mesmo. É verdade. Um abraço, obrigado mais uma vez, Jean. Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Obrigada. Obrigado, principalmente a você, que nos acompanhou até agora pela Rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela audiência e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.